E lá no distrito de Contrato, na zona rural de Itamarandiba, um homem de 43 anos foi morto com cerca de 30 tiros, isso mesmo, 30 tiros. Ele saía de casa quando foi surpreendido pelo atirador. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu antes mesmo de dar entrada no pronto-socorro. O autor do crime ainda não foi identificado e, segundo a polícia, a vítima tinha passagens por lesão corporal, ameaça, homicídio, falso alarme de agressão. A vítima também já havia sofrido outro atentado contra a vida em 2021.